Gravação iniciada, presidente. Boa tarde a todos. A primeira turma ordinária da segunda câmara, da terceira sessão, inicia agora a sessão do dia 27, período das 14 horas. Está completa. Em relação aos processos do período da manhã, não foi possível o julgamento de todos eles. Porém, o item 55, cujo interessado é a HSA Logística Internacional, é um recurso de ofício, foi pedido sustentação oral. Então, esse processo já será anotado como retirado de falta por falta de tempo hábil para julgamento. Os demais processos que não foram julgados e que não têm pedido de sustentação, poderão, a depender do tempo, serem julgados nas próximas sessões desta reunião de abril. nós julgamos o processo 40 e 5 da pauta que tinha preferência com sustentação oral. Porém, da mesma empresa, existem outros processos dos itens 46 até 51 e que os fatos são relativamente semelhantes. Então, para não perder já o relato feito pelo conselheiro Márcio e já as discussões, nós vamos, excepcionalmente, estar retomando esses processos. e depois, encerrado eles, iniciaremos os processos pautados nos itens 58 a 118, que se referem à pauta das 14 horas de hoje. Para essa pauta, foram retirados os itens 111 a 116 e a pedido de sustentação oral e, portanto, a preferência no item 117. Mas isso após o julgamento dos processos que se inicia no 40 e 6. Conselheiro Márcio. Presidente, Os processos finais 2006-31 e 2006-83 eles só tiveram o recurso da PROAD. Então, podemos replicar a votação. 2006-31 2006-86 2006-83 2006-83 Isso. Vamos ver quais são os itens da pauta. O contribuinte solidário não apresentou recurso, tá? Ok. Você está conduzindo o julgamento a começar por eles? Não. Só mencionando, só trazendo essa informação, né? Isso, trazendo essa informação, porque aí replicaria para esses dois processos. acesso. Eu só vou numerar o item dele, então. Tá. Eu também não anotei aqui o item. Deixa eu comparar aqui. o segundo deles é o 48 e o outro é 50. Vou relatar agora. Mas, caso queira começar por esse também, sem problema. Não, é porque aí a decisão, o relatório e a decisão é a mesma. Desses dois que eu falei. Porque só teve recurso da PROAD. Não, pode ser. Pode ser. Ok, mas o que eu vou relatar agora é o final de 2006, 85. Ok. Então, item 51. Tá. Ok. Então, nesse caso, multa substitutiva, né? A pena de perdimento. Lançada a conta PROAD e a Platin. Tecnologia. O procedimento é semelhante. O procedimento fiscal é semelhante ao anterior que foi lido, processo final de 2006, 96. E irei direto para a parte que cabe a Platin. Então, ainda no relatório, a Platin Tecnologia, empresa atuada, autuada como solidária, foi adquirente de mercadorias importadas, pela importadora autuada nos anos de 2004 e 2005. A fiscalização informa que a empresa Platin adquiriu mercadorias da marca GT Sound importadas pela PROAD, procedente da rede Orkid Cousinance da China. Estas forneciam as mercadorias exclusivamente para o PROAD, que vendia exclusivamente para a Platin. Segundo consta as folhas 16, a empresa chinesa Red Orkid controlava a empresa Platin até 20 de 4 de 2005, revelando com isto que os contratos eram feitos entre estas empresas. Além disso, o site www.ginsound.com.br, marca das mercadorias importadas, tem seu domínio no Brasil registrado pela Platin. E a própria marca GT é registrada pela Platin no site do INPI. A fiscalização identificou nos livros diários 2004 e 2005 a empresa Platin na conta adiantamentos de cliente. Essas contas foram individualizadas para cada responsável solidário. A partir dessas provas, a autoridade lançadora concluiu pela ocultação do real adquirente com simulação do registro das importações feitas por conta e ordem de terceiros. E por esta razão, lançou a multa por conversão da pena de perdimento nos termos do artigo 23 do decreto 1455. E aí, presidente, eu vou direto para o voto. Dado que ambas as partes fizeram o seu recurso, mas já superamos a parte da PROAD, porque é semelhante ao anterior, então estou indo direto para o que nos interessa a decidir em relação a platina. Deixa eu ir aqui direto lá no mérito. do recurso da contribuinte solidária Platin alega em seu recurso questões relacionadas à sua ilegitimidade passiva, que já foi tratada no tópico acima sobre as preliminares e aponta nulidade no alto de inflação, seja pela capitulação ou erro de fato, e de direito. Também no tópico que tratei sobre as preliminares, justifiquei as razões pelas quais entendo não haver nulidade no alto de infração, posto que os requisitos legais estão preenchidos. Ainda ao que se refere ao mérito do recurso voluntário da responsável solidária, a recorrente destaca ter ocorrido ilegalidade da respectiva multa punitiva imposta no referido alto de infração pelas ilegalidades na capitulação e ausência de causa legal. Sobre esse ponto, destaco que ao negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte principal, no caso, a empresa PROAD, a simulação apontada pela fiscalização está evidente em razão das provas trazidas aos autos. De igual maneira, ao reconhecer a legitimidade passiva da recorrente Platin, evocando o artigo 124 CTN, reconhece que ela se beneficiou da simulação das operações de importação na medida em que fez uma encomenda por ordem de terceiros, que no caso era a real importadora sem que as corretas informações fossem prestadas nas DIs. Diante de tais conclusões, é imperioso reconhecer, por consequência, a legalidade da penalidade imposta, visto a previsão legal nos artigos 94 e 95 do decreto lei 37 de 96. Contudo, conclui que por esta previsão na legislação há possibilidade de responsabilização do contribuinte com interesse comum na operação. Cabe a aplicação das penalidades também a recorrente Platin tecnologia em eletrônica. Então, eu estou rejeitando as preliminares e negando provimento ao recurso voluntário. É como voto. Ok. Proposta do relator é a redação é a mesma do voto anterior, rejeitando preliminar de unidade no mérito e negando provimento ao recurso voluntário. Podemos ir direto ao voto, né, Elcio? Segui a mesma diretiva, acompanho o relator. Leonardo. Pelos mesmos motivos do processo julgado no item 45, com a devida vênia, eu divirjo e dou provimento aos recursos voluntários. Mara. É, acompanho o relator. Arnaldo. Acho que é o Pedro antes, né? Ah, é. Desculpa, desculpa. porque essa é o aplicar o mesmo voto lá daqui primeiro, né, então acompanho a divergência. Arnaldo, agora? Eu preciso antes pedir um esclarecimento para o para o Márcio. Márcio, por que que tu chamaste a solidariedade pelo 124, ou por que que a fiscalização trouxe pelo 124 e veio a referir no teu voto, e não direto na solidariedade que foi trazida lá no, quer dizer, foi introduzida pela 2158 alterando o 3766? É, eu quis constar, né, o 124 porque está nos termos lá da autuação. é porque a pergunta que eu faço porque a gente está falando aqui de fatos geradores anteriores a 2006, é isso, né? Estamos falando de 2004 e 2005. Ou seja, não tinha importação por encomenda. A fiscalização, ela enxergou esse caso como encomenda ou como conta e ordem? Conta e ordem. Conta e ordem. Conta e ordem. Tá. E tinha também nas DEIS, tu lembra se a fiscalização refere que nas DEIS tinha o nome do encomendante, já tinha referência a quem estava... Olha, deixo isso agora, preciso... Pelo que eu estou vendo aqui no relatório, está falando assim que ele declarou tudo por conta própria. Não, mas é que nas informações complementares, naquele processo que a gente viu amanhã, nas informações complementares tinha uma referência que a mercadoria já estava vindo para determinada empresa. Ah, entendi. Os restos da Proad que a Proad ela tem como hábito colocar nas informações complementares que aquela mercadoria importada já é para determinada empresa. Isso para mim é bastante relevante porque demonstra que antes mesmo da mercadoria chegar no país ela já estava destinada para alguém, ou seja, ou no mínimo por encomenda. E se a atuação foi no sentido de ser conta e ordem, eu mantenho o voto nos mesmos termos pelas conclusões, né? Imagino que tenha seguido mais ou menos a mesma linha, Márcio. Então, seria pelas conclusões, né? Ok. De fato, em todas as DI's há o registro da referência, mas essa posição, essa informação é colocada no registro da DI, não em documentos de instrução do despacho que foram confeccionados no embarque ou na negociação. de fato, ela tem em todos os dados as informações complementares essas referências. É, isso já demonstra que pelo menos no momento do registro da declaração de importação já havia uma pessoa no país, né? Então, assim, por não ter não ter ficado demonstrado que aquela presunção assumida em função da antecipação de recurso ela não tenha sido afastada porque não houve prova em sentido contrário, eu mantenho o voto, né? Ok. 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 Laércio? Também acompanho, mantenho a divergência em razão do processo votado mais cedo. Tá. Analisei também, na verdade, analisei todos os processos e entendo que este também se assemelha em tudo ao processo julgado no período da manhã no qual, então, eu estou dando voto para dar provimento ao recurso. Nessa mesma linha, já, por se tratar dos mesmos fatos e com referências àquele meu voto, eu chamo para mim, então, também a designação para a redação do voto vencedor. Nesta, no anterior, foi consignado que o conselheiro Arnaldo faria a declaração de voto. Nesse também, você pediu declaração de voto no anterior? Pediu. Nesse? Também, siga a mesma linha. Vai fazer nesse? Tá. Então, aqui, a decisão do item 52 da pauta, então, é, por unanimidade de voto, se rejeitar para eliminar de nulidade. No mérito, por voto de qualidade em dar provimento ao recurso. Vencido, os conselheiros Elcio, Mara, Arnaldo e Márcio. E, designado para a redação do voto, quanto ao mérito, conselheiro Paulo Moreira. Conselheiro Arnaldo votou pelas conclusões, naquele lá, esse vai ser conclusões, Arnaldo? Agora, esse, desculpa, mas esse, eu, eu não sei se eu coloquei aquela questão daquele parágrafo que você se ateve, conselheiro Arnaldo. Pois é, eu estava tentando achar aqui, mas por isso que eu te perguntei se estava no mesmo sentido do outro voto. Eu, é uma dúvida que, vocês viram as DIs? Tá igual sim, Arnaldo, tá igual. Tá, então, pelas conclusões. Eu não achei as DIs nesse processo, não. Vocês viram a DIA? Eu estava procurando aqui, Mara, e como eu não estava achando, eu perguntei. É, ah, tá, é porque o Paulo falou que toda está assim, eu, até agora, não vi DIs nenhuma. É, bom, Arnaldo, esse é sem conclusões, então? É pelas conclusões também. Pelas conclusões, tá, e, então, é, declaração de voto, Arnaldo e Laércio. O próximo, o próximo presidente, seria, é, deixa eu ver aqui, o final, 2006, 17. é a diplomata, diplomate, diplomate do Brasil, comércio de artigos para presente. então, faria, farei da mesma forma. a diplomate do Brasil comércio de artigo para presente, a empresa autuada como solidária, foi adquirente de mercadorias importadas pela importadora autuada nos anos de 2004 e 2005. a fiscalização informa que a Proad registrou as DIs de importação, com exceção de duas, de mercadorias procedentes do exportador MJT Trade, China importadas através do Porto de Vitória, valendo-se integralmente da, integralmente a diplomate. constatou também que nas DIs, no campo dados complementares, havia referência ao importador com a abreviatura MATE, demonstrando que a Proad, desde o registro dessas importações, tinha características semelhantes. a fiscalização identificou nos livros diários de 2004 a 2005, a empresa diplomate do Brasil comércio de artigos, na conta adiantamento de cliente. A partir destas provas, a autoridade lançadora concluiu pela ocultação do real adquirente, com a simulação do registro das importações feita por conta e ordem de terceiros. e, por essa razão, lançou a multa pena de perdimento nos termos do artigo 23. Indo para o voto... A responsável solidária, empresa diplomate, alega em seu recurso preliminares de eventuais nulidades que já foram tratados num tópico específico assim. No mérito, ela destaca a inexistência de responsabilidade solidária e a impossibilidade de utilização do Decreto-Lei nº 37 na decisão ao cor, visto que essa capitulação não constou no alto de infração. Inicialmente, destaco que a negativa de provimento do recurso voluntário do contribuinte principal, no caso, a empresa Croati, se dá porque a simulação apontada pela fiscalização está evidente em razão das provas trazidas aos autos. Assim, cabe a análise das razões que a fiscalização considerou para incluir a recorrente solidária no polo passivo. vejamos o que constou na descrição dos fatos do alto de infração. Considerando as divergências verificadas na análise da documentação arrecadada pela ação fiscal, foi apurado que as importações, embora registradas pela PROAD como operações por conta própria, foram, na verdade, cursadas sob a responsabilidade de terceiros. Assim, relaciona-se as folhas 1 responsáveis solidários pela obrigação tributária reais adquiridos na mercadoria conforme expresso pelo artigo 124 do CTN. Sobre a solidariedade apontada pela fiscalização, constou no alto as razões que se dão nos termos deste artigo 124. Desta feita, resta tratar do interesse comum na situação que nos autos é a simulação da importação por parte de quem é o real adquirente. Sobre a empresa denominada responsável solidária, o alto de inflação relatou que em atendimento à fiscalização, a empresa PROAD apresentou planilha relacionando suas operações de importação por conta própria. Dessa planilha foi extraída a planilha, folhas 15 a 18, que relaciona as importações de mercadorias procedentes do exportador MJT Trend, China, que foram exclusivamente vendidas a empresas Diplomate para presentes LTDA, conforme a análise dos lançamentos contábeis da PROAD. ressalva as mercadorias nacionalizadas através da DI Número 04, 126 e 1901 foram vendidas a uma empresa que, em novembro de 2005, foi declarada inapta devido à prática de irregularidades no comércio exterior. Em consulta aos bancos de dados da Secretaria de Atenção Federal, verifica-se que, nos anos de 2004 e 2005, as mercadorias procedentes de MJT Trend, China, foram submetidas a despacho através de várias unidades da Secretaria da Secretaria de Atenção Federal e por vários importadores, através do Porto de Vitória, exceto por duas operações registradas por um mesmo importador. todas as importações foram registradas pela PROAD. Na análise da documentação apresentada pela PROAD, verifica-se a vinculação dos valores recebidos na subconta de adiantamento diplomático nos anos de 2004 e 2005, com as operações de importações da mercadoria que, após as nacionalizadas, foram integralmente vendidas à diplomática. Observe que todos os campos dados complementares dessa lei foram preenchidos com as referências do importador, demonstrando que a PROAD, desde o registro, essas importações têm características semelhantes. Pelo exposto, verifica-se que, além da exclusividade das vendas das mercadorias, ocorreram transferências antecipadas de recursos, como apurado nos estratos bancários e lançamentos contábeis da PROAD, e com datas e valores coincidentes com as despesas encorridas nas operações de importação. Este cliente nacional é, na verdade, o real adquirente da mercadoria responsável pelas operações de importação, mas permaneceu perante a fiscalização cobertada pela simulação praticada pela PROAD. A operação acima narrada pelos auditores especialmente sobre a exclusividade das importações não foi contestada de forma específica pela recorrente e as provas mencionadas encontram nos autos. Há, portanto, uma relação de exclusividade entre as importações feitas pela PROAD e a empresa MJT Trade e que foram exclusivamente vendidas à empresa Diplomate, conforme análise dos lançamentos contábeis da PROAD. Considerando as provas presentes nos autos, há evidência de que a preteria da responsável solidária e da empresa Diplomate se enquadra no conceito de interessada na operação objeto da autuação. Dessa forma, reconheço a legitimidade passiva da recorrente diplomática, evocando o artigo 124 CTN pela evidência constante nos autos de que ela se beneficiou da simulação das operações da importação na medida em que fez uma encomenda por conta por ordem de terceira. Que, no caso, era ela a real importadora sem as corretas informações que fossem prestadas nas DI's. Diante de tais conclusões, é imperioso concordar, por consequência, com a legalidade da penalidade imposta, mesmo que não tenha sido mencionado expressamente o Decreto Lei 37 de 96, visto que a menção referida ao decreto não se não descaracteriza o reconhecimento da solidariedade. Pelo contrário, apenas explica as razões pelas quais vai configurar a aplicação do artigo 124 do CTN. Assim, está previsto nos artigos 94 e 95 do Decreto Lei 37 de 96. Conclui que, por estar previsto na legislação, a possibilidade de responsabilização do contribuinte com interesse comum na operação, cabe a aplicação das penalidades também à recorrente diplomática. por todo exposto rejeito as preliminares e voto por negar provimento. O relator já adiantou se assemelha ao anterior que se assemelha ao 45 julgado de manhã. Pélcio Mantenho posição acompanhe o relator Leonardo devido presidente para acompanhou o relator Paulo travou. Voltou. Travou de novo. Está travando o seu aí, Paulo. Eu estou ouvindo o seu aí. Eu estou ouvindo o seu eu encontrei nenhuma menção nas informações complementares desse não, Arnaldo. Tem a tela das informações complementares aqui, nesse processo tem. 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 o seu falando aqui, Mário, estava fechado o microfone dá uma olhadinha na tela tem no bem em cima, no canto esquerdo superior da telinha da cópia dos campos complementares tem um N barra F mate alguma coisa em todas elas está sem som, Mário eu digo aqui que está nas folhas 28 a 71 mas esse mate é referência ao comprador? diplomate é, diplomate todas as as DI's dele tem esse ERI em barra F e tem um código, esse código indica quem é o comprador que é aquela planilha do adiantamento de clientes que ele tem nacionais é quem mesmo pode falar eu travei, mas eu estava ouvindo e aí ouvi o voto do da Mara e a quando eu chamei o Pedro para votar e aí foi avisado que eu travei ó, estou aqui de volta eu acho que agora é o Pedro que travou para mim o Pedro está lá está lá? está Pedro, pode votar? estou aqui mantenho mantenho Arnaldo sabe que a cada processo que vem eu me convenço mais porque quando a gente vê que todas as DI's tem o código para o cara ali quando a gente está tratando de uma funda piana que já tem um histórico bastante duvidoso quando eu começo a ver que tem antecipação de recurso que não tem uma da parte contrária uma justificativa que possa dizer que aquilo lá não é uma importação por conta e ordem que ele comprou que ele comprou da Proad aqui no Brasil não tem nenhuma indicação nesse sentido eu cada vez me convenço mais se o Márcio me disser inclusive que são mercadorias diferentes tipo informática num caso miudezas no outro coisas do gênero aí eu não teria a menor dúvida nesse processo eu mantenho os mesmos termos pelas conclusões com com declaração de voto Laércio de boa forma do processo anterior tá eu também entendo que os fundamentos da autuação ele é o mesmo do item 45 da manhã e e o anterior é apenas é apenas fazendo referência de que nos autos não há sequer as DIs e para se saber as mercadorias que foram importadas existe somente a tela das informações complementares né e que para mim só mostra que a mercadoria sim ela provavelmente foi comercializada mas não se sabe a que tempo foi e isso é relevante para estar caracterizando a simulação eu concordo que sendo a aquisição do adquirente diretamente ou por sua ordem ao exportador junto ao exportador sim estaria caracterizado mas são fatos que a fiscalização não demonstra eu também estou dando provimento e aí a a a carência probatória então Paulo você acha que é carência probatória no final sim não todas elas a minha manifestação foi nesse sentido de que eu não estou discordando de que há de que está provada a inexistência de simulação ao contrário eu acho que as provas trazidas pela fiscalização talvez estejam naquele primeiro processo original em que lá num pacote se falava que havia super super faturamento sub faturamento e outras irregularidades talvez lá esteja comprovado o que eu entendo é que a fiscalização não trouxe esses fatos para cá por isso que eu afirmo sequer tem cópia integral da DI folhas as faturas conhecimento de carga mas olha o que você vê nesse caso aqui a a Platino ela ela é detentora da marca G-Sound sim é um indício grande que eu acho que não seria difícil a fiscalização trazer prova robusta mas eu acho que ele está falando aqui quais foram as mercadorias que foram importadas é tudo esses aparelhos de som deve estar nesse processo é que tem se o contribuinte tivesse a prova contrária ele teria trazido no relatório bom eu acho que não vale a pena estar discutindo a gente já discutiu bastante acho que a convicção já está feita isso então esse foi o item 49 e a decisão é a mesma então vamos só para cumprir a formalidade só uma ressalva que o Paulo apesar de que a gente discutiu bastante é o que eu falo como você e outros aí foram pela prova eu acho que é importante a gente olhar cada processo que tem de prova porque tem processos aqui que pode estar mais bem instruídos do que outros mas é o que nós estamos fazendo por isso que o relator está passando o processo indicando quais são quais são os fatos eu fiz eu fiz também a vista porque são processos é a empresa que eu já tratei anteriormente que eu já eu já fiz então eu tenho cada um deles eu tenho anotado quando é é quais são os fundamentos utilizados pela fiscalização e aqueles que eu estou concordando ou não então eu tenho essa eu fiz essa análise sim mas aí eu também fiz que eu lembro que eu fui o decano aí que divergiu na época então eu analisei todos os processos também e eu olhei as provas certo bom é o presidente proclamando o Leonardo tem que deixar falar porque ele quando ele fala é importante ele é bem é só uma questão fática até por nós termos especialistas na turma até pelo que o conselheiro Arnaldo colocou ele coloca ali ref mate aí uma que eu estou olhando aqui é 06 barra 03 então o entendimento que o conselheiro Arnaldo está tendo é que aquela lista o mate se refere a diplomate sim a própria fiscalização também indica que sim e o 06 03 é 6 de março não entrei nesse detalhe eu também não lembro mas provavelmente sim pode ser 06 de junho e o 03 de 2003 aí eu já não sei de quando é tá mas esta suposta data ela indica o que a data da venda é eu acho que essa informação a gente não tem não tem eu acho que tem nos autosenters confirmando mas nem sei que o Leonardo não é tá porque eu estou pegando um outro processo aqui que ele tem 042 barra 051 mate 042 barra 051 ah tá 42 é bom pode ser uma ordem sequencial pessoal então o item 49 é a mesma decisão dos demais anteriores o fato Leonardo só uma explicação o fato que essa essa relação entre a informação que estava em dados complementares por vezes foi encontrada também nas notas fiscais as mesmas informações né isso fica inclusive ficou latente no primeiro caso da positiva pessoal a gente pode decidir pode voltar a conversar sobre isso no próximo esse aqui eu já estou proclamando o resultado então o item 49 2 é o processo 2006-17 é a mesma decisão ou seja unanimidade de votos rejeitou-se a preliminar de nulidade no mérito por voto de qualidade deu-se provimento ao recurso voluntário vencido conselheiros Elcio Mara Arnaldo e Márcio eu fiquei com a redação do voto vencedor Arnaldo voltou pelas conclusões Arnaldo e Laércio farão declaração de voto podemos ir para o próximo e continuar só uma questão de ordem por favor só uma questão de ordem porque tem caso aí no caso aí foi negado provimento aos recursos voluntários são dois isso aí quando é aí tem que tem que e tem são duas empresas e tem outros que é uma empresa e uma pessoa física ok não sei se é importante constar Marcio eu peço então também a sua atenção eu vou quando eu for revisar eu vou tentar isso mas Marcio fica de olho também se eu estou trazendo a concordância correta que abrange a pluralidade ou não de recorrentes tá qual é o próximo obrigado Elcio qual é o próximo também foi um recurso das duas partes então todos esses que eu tenho que eu estou enfrentando agora são recursos das duas partes porque antes de começar eu já tinha dito que os processos tais e tais tais teriam recurso apenas da PROAD esses que eu estou falando sobre a parte da solidária é porque teve recurso das duas partes quando tiver só da solidária vai ter um caso aqui que é só da solidária a PROAD não recorreu é o final 2006-51 apenas a solidária recorreu tá mas esses que a gente está seguindo agora aqui na parte da tarde ambas recorreram e o próximo agora seria o final 2006-39 que é a Brás-Bai Brás-Bai 2006 2006 2006 39 opa o Marcio sim você está falando que tem um processo que a PROAD foi autuada junto e não recorreu perfeitamente então o resultado o resultado tem que ser diferente sim mas é é o único que ela não recorreu é o único a gente ainda não passou por ele se ela não recorreu ah não é com relação ao solidário a gente vai dar provimento quem deu da mesma forma quem negou nega da mesma forma mas com relação a PROAD não ter recorrido é não tem nenhuma não tem nenhuma decisão com relação a isso porque ela não recorreu então você não você não está nem não conhecendo nem nada não está nem falando da só estou enfrentando o mérito da responsável solidária que fez o e-mail ah mas então o resultado é o mesmo que os outros sim é o mesmo porque esse eu ainda vou ainda vou passar por esse processo pois é então vamos lá vamos agora a Brasbai a Brasbai acabei de falar é um recurso de ambas as partes PROAD e Brasbai irei falar só a parte da responsável solidária já que também não há nenhuma alteração em termos de PROAD do que já foi é falado até aqui no processo alvo né que acabou sendo da que a solidária foi positivo essa é agora então esse é o final 2006-39 Brasbai vamos lá ele é o 47 bom a Brasbai Brasbai não Brasbaby Brasbaby importação e distribuição empresa autuada como solidária foi adquirente de mercadorias importadas pela importadora atual no ano 2004-2005 ok a fiscalização informa que em 10 de maio de 2005 a PROAD importou mercadorias da exportadora Jiangsu Gotai Internacional também da China e durante a verificação física das mesmas foi constatada a existência de etiquetas escritas em português onde eram identificados como importadora a empresa Azaila do Brasil LTDA e como distribuidora a empresa Moaz Indústria de Comércio Importação e Exportação a PROAD declarou que as mercadorias seriam destinadas a Brasbaby e que foram etiquetadas erroneamente na ocasião foi autorizada a substituição das etiquetas ainda no recinto alfandegado alfandegado houve outros registros de DI em que foram encontradas etiquetas nas mercadorias com a identificação do importador como a PROAD e como distribuidora a empresa Moaz alega a fiscalização que os sócios das empresas Moaz e Brasbaby controlam outras empresas no caso das importações feitas em que a destinatária das mercadorias eram a mesma Brasbaby os exportadores eram as empresas Dorel Juvenile Paca Trescol Tinilove em 2002 a PROAD registrou 4 DI's como importações por conta e ordem da Brasbaby procedentes da Dorel nos Estados Unidos em 2001 e 2002 a Brasbaby registrou 7 DI's por conta própria provenientes da Paca China em período de 98 de 2003 a Brasbaby era a importadora exclusiva das mercadorias provenientes da Tinilove Israel de 2003 a 2005 a PROAD registrou DI's para importação exclusiva de mercadorias procedentes da Tinilove dessa forma a fiscalização concluiu que a empresa Brasbaby já havia negociado com as exportadoras providenciando a antecipação dos recursos para que a PROAD efetivasse as importações estes recursos estão demonstrados nas subscontas adiantamento de cliente Brasbaby tendo concluído pela ocultação do real adquirente como simulação do registro das importações feita por conta de terceiros nos termos do artigo 23 então passo para o voto o voto do recurso da contribuinte solidária Brasbaby a responsável solidária alega em seu recurso questões relacionadas a sua ilegitimidade passiva que já foi tratada no tópico sobre as preliminares e aponta nulidade no alto de infração no qual afastei se refere ao mérito do recurso da responsabilidade solidária a recorrente destaca ter ocorrido ilegalidade da respectiva multa punitiva imposta no referido alto de infração pelas ilegalidades na capitulação e ausência de causa legal sobre esse ponto destaco que ao negar provimento do recurso voluntário do contribuinte principal no caso da empresa Proad a simulação apontada pela fiscalização está evidente em razão das provas trazentes isso aqui também já foi dito então a conclusão para esse processo está seguindo também na mesma linha estou afastando então estou rejeitando os preliminares e negando provimento ok Márcio eu não sei se ficou claro para vocês esse processo é diferente as questões de prova não são as mesmas dos demais inclusive há um fato constatado nesse nesse processo na abertura do seu container identificação de produtos a quem realmente se dirigia as as mercadorias esse mesmo fato foi constatado no processo meu que eu relatei em 2019 que é o processo que foi mencionado pelo pelo patrono em que em relação em relação a duas adições estavam existia uma fatura somente em duas adições existia naquele meu processo de 2019 existia a fatura identificando o real adquirente naquele processo de 2019 as demais adições era a mesma questão fática e os mesmos elementos de prova da fiscalização então esse aqui tem certa semelhança com aquele que eu relatei inclusive houve está consta dos autos que houve uma operação em Itajaí e foi providencial a atitude da fiscalização e que fez a translação de provas para este processo bom é o senhor pronto para votar acompanhe Leonardo mas naquele seu foi negado o provimento naquele meu foi dado o provimento parcial parcial né foi dado o provimento parcial porque aquelas mercadorias que havia no interior do container a identificação do real adquirente por mais que proade e o adquirente trouxessem elementos refutando não foram suficientes e ali naquele processo eu mantive eu só dei provimento naquilo que se assemelha aos processos anteriores mas em relação àquelas duas adições eu neguei provimento naquele processo aqui existe essa semelhança de que não foi encontrado fatura mas foi encontrado identificações do real adquirente tal fato também foi constatado em Itajaí houve essas provas vieram para esse processo também essa é a questão que se diferencia é que eu não estou conseguindo identificar quais são as DIs aqui que a PROD registrou é o o presidente só rememorando aqui que é acho que a quarta sessão que esse processo volta né não é quem iniciou o julgamento foi é que eles saíram de pauta né por falta de tempo só houve o início do item 45 que envolvia positivo como real adquirente foi iniciado o julgamento lá e saiu em vista não perfeito mas eu lembro que eu ornei esses também né e lá na primeira na minha primeira na divergência do primeiro lá primeira vez que a gente votou eu eu trouxe os precedentes né tem o dano a clarissa tem um seu dando provimento total e um seu dando provimento parcial né acho que são dois seus não é presidente era mais de ouro se são dois não sei é eu lembro que tinha um com certeza não um com certeza o provimento foi só parcial isso com certeza é justamente o fato que se assemelha a esse perfeito eu lembro também foi exatamente isso e e a agora na na do 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 Márcio eu tô vendo se até grifou em amarelo aqui né esses pontos né Márcio e realmente se assemelha o presidente deu o precedente lá e o presidente deu provimento parcial com o qual eu concordei também acompanhei naquele caso pelo provimento parcial também ok bom é é o enquanto é está com o Pedro Leonardo está com a palavra já para o voto não é eu pedir esclarecimentos ou ou essa análise é que nesse caso realmente me parece bem diferente porque tem tem uma triangulação aqui envolvendo essa Zayla com a com a Bras Baby e a Moa mas nos outros Leonardo também tinha essa espécie de uma triangulação em especial o primeiro que foi votado ela falava da etiquetagem tudo pelo amor mas ela acabava não entrando nada da Moa naquele processo só direcionava tudo para para essa outra empresa queriam etiquetado e como distribuição tudo mais presidente só uma observação aqui esse caso aqui como você falou eu vejo aqui que está mais exposta a situação ainda do que nos outros porque houve uma operação em Itajaí em que as empresas foram fiscalizadas e a gente vê claramente que elas mudaram o modo diferente dela de Itajaí para Espírito Santo essa Bras Baby ela é uma empresa de São Paulo que fazia importações por Santos Paranaguá e Itajaí e ela começou e ela importava e essas empresas aí a Azália as mercadorias elas estavam etiquetadas para ela como a empresa foi fiscalizada lá em Itajaí ela pegou e direcionou a mercadoria para o Espírito Santo e fez uma outra então você vê que a mercadoria já era para ser importada pela Azália ela estava então entrou essa outra empresa a Proad entrou para poder fazer importação para a Bas Baby que já fazia importações diretas e ela começou a usar a Proad para fazer as importações para ela eu vejo para mim claramente um modo de tentar esconder o real adquirante da mercadoria e nesse caso aqui ainda aparece a documentação porque foi identificado foi tirada a amostra das mercadorias foi visto que estava etiquetada tem fatura tem aqui tem própria declaração da Proad aqui falando que a mercadoria era para essas aila sabe então para mim isso daqui é fatura exposta veja quantos elementos de prova você conseguiu detectar nesses autos porque eles estão eles fazem parte do processo esse daqui tem mais elementos talvez porque a fiscalização encontrou mais nessa carga sem te apertar Leonardo você está em condições de volta ou não está em condições presidente pois não neste caso aqui eu vou acompanhar o relator e vou negar provimento entendi que as operações aqui são diferentes das dos casos anteriores existem mais elementos provatórios então eu acompanho o relator pela negativa de provimento aos recursos voluntários ok Mara eu vou pela negativa de provimento porque para mim isso daqui está muito muito claro aqui a situação que ocorreu foi muito bem analisada pela fiscalização e ele trouxe os elementos aqui todos ok Pedro considerando que esses casos de natureza tributária eles têm se analisados de forma discriminada cada processo é um processo essa análise da responsabilidade subjetiva ela ela é presente quando se analisa um caso de crime tributário e essa análise ela exige que cada processo seja analisado sem generalizações então é eu acompanho o relator nesse caso inclusive lembro que esse caso está nos mesmos modos do acordo 3201 003647 essa turma o mesmo contribuinte em outra posição da turma deu provimento parcial considerando as mercadorias tais das DIs tais que tinha prova da interposição fraudulenta nesse caso não é parcial é o raciocinal mesmo então acompanho o relator eu acompanho o relator também nesse caso não pelas conclusões esse eu acompanho o relatório porque aí se aplica aquilo que tu colocaste naquele parágrafo Márcio nós estamos falando efetivamente de ocultação comprovada é é é Laércio é nesse caso aqui tá bem mais estruturado e como todos que divergiram nos demais processos que vem relatando é a ausência de provas né é por isso que tá dando provimento aqui consta de maneira diversa eu também acompanho o relator mas eu tenho que explicar que não é pelas conclusões seria por que poderia ser pelas conclusões por causa daqueles indícios que eu estava refutando nos demais processos porque aqueles indícios eles tornaram as provas aqui meu entendimento é que o indício da referência o indício do dos adiantamentos mesmo que não não cruze e não identifique cada uma das DIs é nesse conjunto indiciário que se forma o convencimento de que com os demais peculiares a esse processo é que forma o meu convencimento de que realmente aqui houve a a interposição fraudulenta então a decisão é é unânime tanto pra rejeitar preliminar de inumidade como é no mérito em negar provimento ao recurso da vontade então esse foi o 47 até todos os demais teve rejeição de preliminares todos tem tem é um preliminar nesse é porque eu estou trazendo eu eu peço ajuda de vocês porque assim como como é a mesma empresa eu estou pra mim fica muito fácil agora copiar copiar a decisão anterior e replicar aqui às vezes tem preliminar às vezes não tem preliminar então aí eu agora eu não percebo na hora da revisão também então eu peço ajuda de vocês principalmente do relator o Márcio todos tem rejeição de preliminares os anteriores que já votamos todos todos deixa eu aqui eu tenho uma planilha aqui é porque ele começa com mérito e depois bem lá na frente esse tem não nem todos tá por exemplo tem um tem um aqui que não tinha preliminar bom mas isso aí fica fácil de ver depois lendo o voto e você nos opiniando né porque o Elcio ele faz para a noite anotar e para estar confirmando comigo o Elcio lá na da pasta tem uma planilha ok tem recurso da Proade e recurso do Solidário preliminar da Proade preliminar do Solidário vou copiar aqui então presidente o último vamos para o último já é o último o último você foi você foi contemplado com várias interposições só uma questão Marcio tu considerastes como votados aqueles dois que que era só recurso da Proade considerei estou considerando acho que precisava passar né senhor presidente não mas olha vamos lá não foi 49 e 51 porque veja bem vamos lá ah não 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 é o 2631 e o 2683 não não é o 4850 é eu notei aqui tá certo bem lembrado essa não proclamou o voto deles não não mas vamos pelo menos abrir essa não proclamou o resultado não eu não proclamei porque não não julgamos não o relator apenas mencionou a característica daquele processo tá então vamos 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 nesses então é então vamos lá bom até vamos ver agora o 45 o 2631 vamos no 46 que é o 2651 é isso isso 2631 que seria não 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 esse é o 50 esse é o 50 da pauta 2006 31 é o 50 então só pro aid apresentou recurso tá e é igual então por isso que eu falei que a decisão é igual preliminar igual recurso igual mas não tem não tem essa essa prova da interposição igual tem no outro que a gente é quando eu falo igual Pedro é daquele primeiro que a gente julgou de de manhã isso que não tem essa prova essa e aí eu tô negando provimento em todos né porque desde o início eu tô falando tem essa prova isso é aquilo mais específico daquele processo creio eu só não tenho nada mas eu na hora que eu abrir aqui eu vou ver se eu tenho alguma anotação mas é é isso que o Márcio falou é porque eu tô vendo que você não você não grifou essa mesma prova que a gente manteve entendeu parece que não tem é porque se eu não grifei é porque eu botei na minha planilha aqui que são iguais né então quer dizer se a gente enfrentou o processo de manhã que era PROAD e a responsável solidária positivo e julgamos os dois recursos voluntários dado que esse é igual então estamos diante das mesmas situações fáticas e aqui é outra empresa não tem nada a ver com aquilo que a gente manteve né mas acontece que essa empresa não recorreu a Formatex não recorreu tá mantido pra ela isso tá mantido pra ela perfeito e a PROAD tanto preliminar quanto recurso foi nos mesmos termos daquele processo de de manhã que a responsável era a positiva ô Márcio essa Formatex ela ela incognou ou só o recurso contário ah desculpa Mara não sei aí eu tenho que abrir você viu que ela foi aberta a falência dela né ela pode ser intimada no endereço errado eu não lembro deixa eu dar uma olhada se ela fez impugnação não estou recordando tem que abrir aqui tem um documento aqui foi juntado que dá conta de que não tem uma intimação do secate aqui na figura do sócio do Eduardo Marcelo Strumpf porque essa empresa que ela até mudou de nome né ela era text design mudou pra Formatex ela tá em liquidação abre falência nela falência dela ela impugnou ela impugnou sim Mara vamos ver quando que ela entrou quando ela apresentou recurso voluntário se foi se foi intimada do endereço certo a falência dela é 24 de 4 de 2008 mas você tá dizendo que mudaria pela falência dela mudaria o endereço é isso? teria que ser intimada aqui ó porque na pessoa foi feita uma intimação Pedro do sócio aqui em 2009 aí tem que ver se essa não apresentação de recurso dela foi pro erro de intimação né pode ter uma fala na intimação porque apesar da falência se o domicílio tributário não foi alterado atualizado na receita pois é então tem que ver isso vale o domicílio né tem que ver porque eu tô imaginando assim que ter ocorrido a falência e ter fechado as portas entendeu e não ter mais nada lá é ah mas daí eu acho que vale o domicílio tributário né eles teriam que ter alterado se não alteraram é só pra conferir mesmo Pedro se aconteceu isso né se não houve um erro de intimação é porque eu achei na hora que eu vi esse documento de falência que eu falei opa por que que juntaram isso daqui os dois foram foram intimados agora tô vendo aqui se eu acho o motivo dela não ter recorrido se realmente ela não tomou ciência no documento do TNPJ dela ela tá com o endereço na Fiandeiras 326 de São Paulo uma das Fiandeiras a formatex e o sócio dela é o Eduardo o responsável Eduardo Marcelo estrutif a sentimou o sócio o meu sócio tá resolvido então tem o endereço do responsável legal aqui eu só quero conferir a data aqui tá travando aqui pelo de vocês também PDF tá não PDF fica travado posso só fazer uma consideração neste aqui enquanto posso presidente sim Leonardo é que parece que neste aqui diferente do processo que foi julgado pela manhã neste aqui parece que foram identificados também que além da exclusividade nas vendas nas mercadorias aqui teve transferência de antecipados de recurso a PROARD apurado em extratos bancários e lançamentos contábeis em datas e valores coincidentes com as despesas incurridas nas operações de importação taxas impostos despesas bancárias liquidação de câmbio e outras parece que esta situação não havia naquele da manhã naquele da manhã a questão ficou limitada a exclusividade de vendas e a questão da dos dados complementares lá nas DIs não também tinha a questão da do razão em que em que os adiantamentos seriam para o pagamento de das importações também tinha naquele a acusação fiscal era essa tinha essa acusação mas o fiscal não fez não cruzou não comprovou exatamente que esses valores realmente estavam financiando a exata importação das mercadorias que estavam naquela DI entendeu tinha sim tem um AR aqui que parece que foi endereçado ao Eduardo Marcelo qual foi ele Márcio se eu não cheguei lá ainda não 346 tem um problema aqui porque a BRJ não julgou impugnação da formatela mas ela apresentou ela apresentou apresentou é eu olhei sim apresentou sim ela apresentou então aí ela não julgou pelo que eu estou vendo aqui ah não responsabilidade solidária não julgou sim julgou sim julgou sim julgou sim tem razão mas tem um AR e tu Eduardo é ele foi intimado logo em seguida né da BRJ isso é é que eles intimaram aqui ó o o o texto design na pessoa do sócio Eduardo Marcelo é tem mais de uma intimação para formatéis bom eu me abstive de estar olhando e chegaram a alguma conclusão estou vendo outra situação sim ela foi intimada sim presidente nesse ponto está certo agora eu não vou ler os detalhes que o Leonardo estava olhando e se é igual o tamanho isso que o Leonardo está afirmando até onde eu estou vendo aqui na pesquisa ele está com razão no sentido de que neste processo e tem inclusive a vinculação dos adiantamentos para a liquidação do câmbio e no processo da manhã essa vinculação não foi feita pela fiscalização ela fala em vincular ela fala de forma genérica os adiantamentos com importações sem fazer aquela correlação específica entre número de contrato de câmbio ou DI nesse caso a fiscalização cruzou acabei de ver os três volumes dos processos do período da manhã e isso que o Leonardo está falando ele está na folha 33 do volume 1 desse processo atual que estamos votando aqui ele tem uma planilha e ele diz extraída a planilha apresentada por provagem em atendimento ao item 17 da intimação então na coluna ele tem o número da BI tudo bem datas de desembaraço nota fiscal ok e contrato de câmbio o número de data e os pagamentos 33 olha 33 o Paulo mas essa planilha tinha todos os processos todo o processo que eu abri tinha essa planilha absoluta que eu vi essa planilha em todos os processos que eu abri até agora exatamente exatamente com essas informações cada uma para nos respeitos de solidário mas era uma planilha assim de contrato de câmbio vou sair da imagem aqui mas estou ouvindo olha Mara eu acabei de passar os processos da manhã e não tem exatamente com essas informações não tem bom de qualquer jeito isso daí vai mudar o seu entendimento se mudar a gente se dá esse trabalho né eu 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 entendo para vocês não né para a gente não faz diferença não porque a gente está negando isso é uma informação a mais o que pode mudar seria do Leonardo meu isso é vocês vocês não perdo é bom perdão presidente bom só 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 retomar a questão da intimação está superada Elcio voltou acompanhou Mara aliás só Elcio voltou está com Leonardo para para votar em relação então a esse processo item 50 da pauta e o Leonardo se depalou com essa 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 e pelo fato de no corpo do alto de infração presidente ó diferentemente do do por cento da manhã aqui está dizendo que há a a a vinculação dos extratos bancários os lançamentos contábeis da PROAD coincidem com as despesas incorridas nas operações de importação as taxas dos impostos das despesas bancárias e liquidação de câmbio no da manhã eu não vi essa observação no alto de infração não tem eu acabei de verificar essa observação tem mesmo não Leonardo também não então aqui me parece que a autuação ela deixa de forma mais clara e precisa a irregularidade identificada fazendo a vinculação com a planilha então neste caso aqui considerando essa circunstância específica eu acompanho o relator e nego o provimento eu só vou desculpa presidente mas só lendo um trecho do processo 2006 9 e 6 que foi pela manhã os casos relacionados a seguir porém isso da descrição dos fatos de enquadramentos legais os casos relacionados a seguir porém não esborda os relacionamentos da PROAD com as empresas nacionais que adquiriram suas mercadorias após nacionalizadas mas que anteriormente ao registro das DI e mesmo anteriormente a saída das mercadorias do estabelecimento fabricante já haviam providenciado a transferência antecipada de recursos como verificado nos extratos bancários e nos lançamentos contados da PROAD doutor Leandro só que só que aí essa essa descrição está quando fala da PROAD quando se fala da positiva que daí é diferente aqui do caso da da deixa eu ver aqui o nome da da se você se você olhar na nota da infração a descrição é em relação a positiva não consta isto que tem na forma tex entendi você está vendo do lado da isso essa constatação no extrato da da empresa solidária é quando há descrição da infração cometida pela solidária no alto da infração da manhã quando trata da positiva não consta assertiva semelhante ao que tem nessa da forma tex aqui está comprovado na operação esse é o ponto é valor por valor está explicado é uma relação completa e aqui houve a refutação eu entendo que não a a a a contra-prova da da recorrente em afastar essa acusação aqui do alto me parece que não eu entendo que não bom é é não já está votando acompanhe o relator presidente ok é Mara o relator Pedro também acompanho Arnaldo eu acho que esse é caso de acompanhar pelas conclusões também desculpe mas é qual é o item da pauta esse é o 50 2006 31 finalizou Arnaldo o voto sim finalizei acompanhei pelas conclusões players acompanho eu também estou acompanhando então acordos do colegiado vai ficar assim por unanimidade de voz em rejeitar teve preliminar aqui Marcio teve preliminar rejeitar as preliminares de inulidade negar provimento ao recurso voluntário conselheiro Arnaldo votou pelas conclusões é a única alteração no texto ok então esse foi o item 50 da pauta final 2006 31 da PROAD então podemos ir para o 48 que é imagino que seja semelhante ou não qual o final presidente por favor porque agora eu estou vendo 2006 31 não é isso que a gente acabou de ver 2006 83 tá 83 perfeito apenas a PROAD só uma observação rápida aqui eu consultei aqui minha anotação da época lá que eu tinha visto nesse caso aqui ele não realmente de fato não comprova o contrário ele faz argumentos oblíquos a essa questão do financiamento das operações tá obrigado teu obrigado obrigado Márcio vamos lá Márcio o 83 final 83 ele também foi um recurso apenas pela PROAD e aí vamos ver aqui preliminares que a gente enfrentou pela manhã acesseamento de defesa e nulidade do auto de infração e o recurso é nos mesmos termos também do processo de manhã é igual alega ter capacidade financeira para as operações segue o mesmo mesma linha de defesa do processo que iniciou pela manhã então igual quem que é solidário aqui Tecnome é isso? é isso Tecnome é isso já encerrou o voto Márcio? não o presidente eu disse que é igual o presidente aí tem a questão fática o Leonardo você que identificou aquela situação você chegou a folha 48 do volume 1 desse processo? ainda não presidente você tem alguma peculiaridade para mim não foi relevante por isso que eu estou mantendo o voto desde pronto eu já antecipo porque a conferência cabe de fato ao relator de tudo é por causa dos nossos fundamentos para decidir o partido aquele sentido 48 ou aquela panilha né presidente é só não está faltando informação que informações estão faltando Pedro? o contrato de câmbio a transferência o valor da transferência ou seja é aquela correlação que fez no processo anterior que não foi feita né é não tem o valor que seria o suposto financiamento mas tem o mesmo parágrafo que o Leonardo identificou lá aqui ó além da circulação os citados exportadores com citados exportadores estrangeiros exclusividade de vendas também ocorreram transferências antecipadas de recurso como apurada em extratos bancários e lançamentos contábeis em datas e valores coincidentes com as despesas incorridas nas operações de importação esse é o mesmo parágrafo que o Leonardo identificou no outro tá mas no outro o que o que o nosso entendimento o entendimento talvez do Leonardo pelo menos o meu foi que aquele parágrafo extraído as informações foram extraídas de outros documentos que podem ter sido apresentados que não contam no processo mas espiritualmente aquela planilha que foi que fazia correlação do número da DI com o contrato de câmbio e o valor adiantado o valor do contrato de câmbio e o adiantado e nessa nesse processo as informações de contrato de câmbio e o valor ele encontra-se vazio não tem essa informação então aquilo a redação no alto em se afirmar que a comprovação através dos documentos do importador aqui eu não tô vendo esses documentos é a planilha tá vazia aqui né não tem a comprovação das transferências é a principal prova né do financiamento da operação na verdade a comprovação das transferências dos extratos acho que nem o outro tinha o extrato tinha tinha a consolidação e a inexistência de de contraprova da da recorrente aqui não há essa pra quem acha relevante aqui não consta essa situação que eu fui identificando concordo com o teu nosso filho presidente no outro foi feita essa vinculação de infração com a identificação dos dos recursos nesse aqui não é é por isso que esse aqui é o do do provimento não é tua vez de votar ainda é ou você não votou mas só complementando por isso que eu acho relevante a qualidade das provas e a gente vê que no processo não estão sendo iguais não agora aqui também tem uma coisa diferente Paulo que aqui tem nota fiscal nesse processo e da SOAD tem as notas sim as notas fiscais de saída porque veja só o processo não tinha nota fiscal bom continuando nos debates em relação aos outros processos e eu entendo assim a partir do registro da DI as datas coincidências de datas valores de emissão de nota fiscal de valores não da coincidência de datas da nota fiscal de entrada e nota fiscal de saída ela só pode ser um indício e as duas são indícios fortes sim em vários outros processos tinha sim eu cheguei a ver isso aí mas pra mim não foi relevante esse é o primeiro paciente que eu abro aqui que eu fiz nota fiscal tem nota fiscais em processos que eu dei provimento e que eu não dei provimento tem notas aqui nos quais da SOAD Bom é Elcio pronto pra votar? Na mesma linha Sim O relator falou que é parecido com o dia de manhã né mesmo conjunto probatório lá eu neguei aqui também eu nego Ok É Eles têm preliminares não é Marcio E tem sim Bom Leonardo Mais uma vez com as venas de estilo mas eu vou divergir presidente vai estar aqui nos mesmos termos do processo julgado pela manhã Ok Mara Eu mantenho minha posição acompanho o relator negando provimento Pedro Acompanho a divergência Arnaldo Eu mantenho a posição também acompanho o relator pelas conclusões declaração de voto eu só acho que pelo que eu estou entendendo aqui eu estou batendo o olho nos documentos que tem eu tenho uma primeira DI 23 de março e uma antecipação de recurso no dia 2 de março eu pra mim a prova é muito clara que teve antecipação e que tem tem a presunção do artigo 27 da 1637 eu mantenho as mesmas as mesmas razões de decidir eu nego provimento da mesma forma que o relator pelas conclusões Laércio A divergência Eu também acompanho eu acompanho a divergência pelos mesmos fundamentos e mais uma vez ressalto que esses adiantamentos eles somente comprovam que adiantamentos já com a mercadoria no país ela não comprova adiantamentos para aquisição no exterior onde haveria de revelar o real adquirente também nesse caso eu faço a declaração de voto porque ele vai ser na mesma linha do daquele processo da manhã declaração não deve fazer o voto vencedor eu faço o voto a declaração de voto se repetir confirma Laércio seria do Arnaldo e do Laércio então aqui é unanimidade de votos em relação a rejeição de preliminar de nulidade no mérito o voto de qualidade em dar provimento ao recurso vencidos os conselheiros Elcio Mara Arnaldo e Márcio eu fico com o voto vencedor Arnaldo votou pelas conclusões e manifestou a intenção de declarar votos os conselheiros Arnaldo e Laércio faltou um acho que sim acabou acabou não falta um falta o item falta o final 2006-51 item 46 item 46 item 46 da pauta final 2006-51 da Proad isso então vamos lá esse caso aqui o lançamento foi contra a Proad e a KPT comercial LTDA a KPT comercial LTDA empresa atuada como solidária foi adquirente de mercadorias importadas a fiscalização a fiscalização constatou que nestes anos todas as importações procedentes dos portadores IL-GIN da Coreia foram registradas pela Proad e vendidas exclusivamente a KPT o auto de fração consta um demonstrativo com as DI's de importação relacionando-as com os valores adiantados pela adquirente pelas importações em causa para comprovar junta a cópia dos livros razões com subconta de adiantamentos também especificamente com o nome KPT com cópias da DI's notas fiscais de entrada e saídas cópias das folhas do livro diário com o respectivo lançamento do dispêndio e dos adiantamentos constatou também a fiscalização além dos adiantamentos registrados na contabilidade da Proad o recebimento de recursos a título de quitação de duplicada em data e valor coincidente com a liquidação do câmbio da importação referente a DI como exemplo 03 barra 18920 parte destas provas a autoridade lançadora concluiu pela ocultação do real adquirente com simulação no registro das importações feita por conta e ordem de terceiros lançou multa por conversão de pena de perdimento conforme artigo 23 partindo para o mérito deixa eu localizar aqui eu passei direto aqui eu passei direto a parte da capitão ah tá desculpa é vamos lá ausência dos requisitos arrolados no artigo 10 do decreto 7235 sobre esse ponto destaca recorrente que em seu bojo a nobre auditora da receita federal não descreve os fatos de maneira nítida sequer individualizando as condutas dos sujeitos passivos envolvidos configurando inclusive novamente encerramento de defesa sobre a recorrente a mesma sustenta com base em prova produzida unilateralmente que houve simulação como a proade não individualizando as supostas infrações diante dessas alegações nos cabe analisar a letra fria do aludido artigo 10 do decreto 70235 trago enxerto do artigo considerando que o objeto de impugnação se concentra no inciso 3 que trata da descrição dos fatos do auto de infração entendo que aqui também não há razão para colher as alegações do recorrente visto que os fatos estão narrados e descritos no auto de infração especificamente nas folhas 12 e seguinte constam as razões pelo enquadramento da recorrente como contribuinte solidário destaca o trecho abaixo em consulta ao banco de dados da secretaria da receta federal verifica-se que em julho de 2003 a julho de 2005 foram registradas importações de mercadorias procedentes da ILG em Coreia exclusivamente pelo importador Proad e todas através da Alfa Porto de Vitória e como relatado acima todas as mercadorias foram vendidas para a KPT a fim de ilustrar a análise realizada nos documentos apresentados pelo contribuinte relaciona-se às importações de mercadorias procedentes de ILG em Coreia registrada por Proad vendidas para o cliente KPT revelando assim o real responsável pelos dispensos nos registros da citada de DI além disso talvez num ato falho tendo em vista que a maioria dos seus históricos contábeis se resume a valor recebido nesta data o histórico do lançamento conta contábil do adiantamento do cliente registrado em 22 de 2004 é bem esclarecedor aí está aí o histórico padrão da conta contábil isto porque a DI citada tem referência no campo dados complementares está lá folha 22 e novamente o histórico do adiantamento de clientes registrado em 29 do 10 de 94 também com esse histórico fazendo menção a KPT e também a referência da DI nos campos dados complementares pelos postos verifique-se a vinculação dos valores recebidos dos clientes nacionais com a obrigação de remeter as mercadorias após nacionalizadas então no caso concreto pelo conjunto dos fatos apurados pela fiscalização a empresa KPT comercial deveria configurar como real adquirente pré-determinado nas DI's quanto a cariação entendo que a comprovação está nos autos planilhas e comprovantes que denotam a relação comercial das empresas envolvidas portanto não se trata de deduções sem fundamentos sob o risco de se criar uma presunção de culpa do real importador mas de fatos harmônicos a meu ver volto a afirmar que não há o que se falar em cerceamento de defesa ou desconhecimento dos fatos de maneira que impedissem o recorrente em produzir provas em seu favor visto que a impugnação foi regularmente apresentada em todos os esquisitos postos sem acrescentar provas bem como apreciada pela DRJ a narrativa da recorrente de que não participou do procedimento de nacionalização dos produtos alienígenas bem como que jamais agiu de forma intencional para impedir ou retardar total ou parcialmente o recolhimento dos tributos objetivando a ocultação do real beneficiário da operação demonstrando a total falta de especificação da sua conduta não desvirtua ameniza ou invalida as premissas seguidas e evidenciadas pela fiscalização para o lançamento da multa substitutiva pena de perdimento prosseguindo a recorrente ao adiantar valores e com isso realizar encomendas de produtos específicos a importadora proade deveria se interessar quanto a procedência das mercadorias do que demonstraria conformidade e responsabilidade não só propriamente com a sua operação mas também sob tudo que norteia as relações com os seus fornecedores no caso em Lidia então interesse sequer foi manifestado com a simples apresentação de um contrato que resguardasse as partes contemplando cláusulas e condições específicas inerentes a um contrato de aquisição de mercadoria no qual restasse evidenciado que a operação comercial era de simples encomenda sobretudo destacando a forma e prazo de pagamento inclusive em matéria de provas há previsão legal no pós-processo civil sobre o ônus do réu quanto a comprovação de existência de fato impeditivo modificativo extintivo do direito do autor diante o exposto rejeito as preliminares e nego provimento ao recurso voluntário nesse caso para estar sendo fiel a constatação dos elementos existe sim a planilha em que relaciona os contratos de câmbio com as DI's a folha 18 e já bem apontado grifado no alto no alto não no voto essa questão da identificação que que se consta nos campos nas informações complementares da DI ela também está reproduzida no histórico dos registros contábeis em que pese a a letra que a HC não identificar o real adquirente nessa mercadoria tá então essas são as constatações aí naquilo que a gente vem fazendo observações na nas anteriores né nos processos anteriores a Mara pediu a palavra pois não Mara pedi é porque tem que ser observado aí que esse processo é diferente dos anteriores o único recurso que tem aqui é da KPT e a única alegação que ela fala é sobre a responsabilidade solidária então não há que se entrar no mérito aí de se houve interposição não tem que ver a responsabilidade analisar se ela era responsável ou não tá eu entendo aí que a única coisa que a gente tem que analisar é isso aqui e as nulidades que o Márcio já analisou e que as nulidades né que ele faz as alegações todas genéricas aqui mas a questão é que o que a gente tem que analisar que é a responsabilidade tá sim Laura mas a responsabilidade não deixa de passar pelos fatos de haver ou não não acho que não nem sempre porque se você é você responsável pelo que pelo cometimento de uma infração qual a interposição alimenta então eu acho que é eu acho que nesse caso é que a gente não teria que analisar a interposição tem que ver se o fato ocorreu e se ele poderia configurar teoricamente se ele poderia configurar como responsável bom porque não houve defesa em relação à interposição não houve defesa em relação a isso mas aí que tá se você exclui ele o alto ele acaba caindo automaticamente também para o erro de sujeição passiva mesmo que ter sido um terceiro não se você exclui ele a proat vai ela não 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 ela não tem mais ocultado não eu não vou julgar isso que teve ocultação não não teve defesa disso entendeu então se por exemplo eu tirar a kpt da responsabilidade o alto continua valendo pra proat claro se eu tirar a kpt daí o que acontece daí não tem mais um ocultado quem tá sendo ocultado aqui é é a kpt então se eu acabei com a kpt morreu a infração que é ocultação qual que é a infração aqui não é ocultar um terceiro mas é que foi presumida ou foi comprovada não todas elas foram comprovadas essa daqui é comprovada não se fosse compresa é porque se fosse os dois os dois tipos ok você poderia falar que é uma interposição conforme o parágrafo segundo mais ocultação mas apesar que os dois levariam o que ao assino de quem alguém tava sendo ocultado alguém estava comentando patrocinando esse auto de infra essa operação mas eu entendo não vem a matou o ocultado matou o tipo o infracional deixa eu refletir sobre isso aqui também tô entendendo também tô entendendo da mesma forma do presidente do conselheiro Laércio mas no caso é que de qualquer jeito você negou provimento até porque tava pensando aqui como é que chega a ser esquisito a gente falar em presunção e manter uma multa porque manter uma multa sobre presunção então se a gente tá diante ainda de presunção eu não negaria provimento é porque eu entendi que realmente é fatos comprobatórios que levaram a multa a manter a multa não mas é uma presunção legal em que uma vez identificados os fatos que permite você aferir a presunção aplica-se a multa justamente aí ela passa a não ser mais presunção a meu ver né pra mim tá tendo instabilidade aqui vocês estão ok pra mim estão te ouvindo presidente o Arnaldo pediu a palavra eu entendo que é que é a presunção eu tenho manifestado assim desde o princípio eu acho que a gente não tá não tá diante de um caso de ocultação comprovada porque pra mim a questão da origem dos recursos faz presumir pra mim a antecipação da origem dos recursos é fato secundário que faz presumir um fato principal que é a ocultação pra mim é isso a ocultação eu demonstraria a partir do momento em que eu conseguisse identificar que aquele que antecipou o recurso efetivamente comprou a mercadoria lá fora pra mim isso é a comprovação da ocultação teve um processo teve um processo teve um deles que foi comprovado um deles pra mim foi comprovado os outros todos eu tô entendendo como presumido por isso que eu tenho votado pelas conclusões em relação ao relatório do Márcio nesse sentido agora a partir do momento em que eu afasto o solidário de uma autofação não significa dizer que não houve ocultação eu posso ter ainda indícios e elementos probatórios nesse alto que me indiquem que há uma ocultação talvez não seja aqui o caso eu teria que analisar a situação é o conselheiro Arnaldo sua construção tá correta desde o início você tem defendido isso a minha dificuldade é imaginar que eu estou a decidir sobre manter ou não uma multa sobre uma presunção ou não é uma dificuldade claro que eu tive que organizar o voto votar da forma que eu entendei com atos e fatos que eu entendi ser comprobatórios e daí partir para aquele parágrafo justamente que você alertou e que fez você votar pela conclusão Marcos é o segundo são duas duas só falar uma coisa aqui por favor desculpa Pedro são dois tipos diferentes tá no tipo da comprovada você precisa de determinados requisitos para que ela configure determinados fatos para subsumir a norma na presumida você não precisa de vários fatos ou alguns fatos você precisa de um único fato a não comprovação da origem empregada nos recursos da operação de importação esse aluno não comprovou o financiamento da operação de importação presume-se que ocorreu a interposição fraudulenta ou seja você vai concluir que ocorreu a interposição fraudulenta é uma presunção legal como tem outros dispositivos legais também entendi perfeitamente tanto que o meu voto seguiu nessa linha uma coisa que eu entendo que pode estar confundindo o caso um pouco aqui é o que o Arnaldo trouxe Arnaldo eu respeito eu entendo você tem a sua liberdade de entender como achar o mais adequado o caso só que o fiscal lançou esse processo no parágrafo terceiro do artigo 23 do decreto 1455 que é a interposição fraudulenta comprovada então assim eu acho complicado a gente saber que o fiscal lançou na comprovada e a gente falar tá mas eu vou entender como se presumida fosse então assim você pode conferir lá eu acabei de olhar o ato de inflação aqui é no parágrafo terceiro do artigo 23 é comprovado não desculpa Pedro o parágrafo terceiro se eu não me engano o parágrafo terceiro não é a multa de valor equivalente a presumida é só no parágrafo segundo não desculpa assim aqui é terceiro não aqui é terceiro mas o terceiro o que que é não é não é terceiro não vamos abrir o 1455 a gente julgou um milhão de vezes o parágrafo segundo o terceiro é a forma que serão punidas as infrações que estejam comprovadas sejam presumidas isso peraí eu até agora fiquei um pouco assustado eu acho que a gente está em todas elas a acusação é comprovada o fundamento legal é de que é a interposição comprovada posso manifestar posso manifestar que talvez assim ó talvez vocês não tenham compreendido toda abrangência dessas normas de interposição eu tenho duas interposições ou duas ocultações presumidas é que se costuma classificar a presunção do artigo 27 da lei 10637 onde há uma antecipação da origem da antecipação de recurso costuma se classificar isso como ocultação comprovada isso não é ocultação comprovada isso continua sendo uma ocultação presumida só que é uma ocultação presumida nos termos do artigo 27 da 10637 o parágrafo terceiro Pedro com toda vênia o parágrafo terceiro não trata de importação comprovada nem de importação presumida ele trata de uma hipótese geral de aplicação de multa substitutiva ao perdimento em qualquer hipótese Arnaldo você está certo a presumida além de estar prevista no parágrafo segundo do artigo 23 ela está prevista na lei 10833 também é 10637 ocorre que no caso aqui ele não ele não tipificou na 10637 tipificou desculpa ele tipifica na 10637 ele tipifica na 10637 tipifica sim está aqui o enquadramento com a redação dada pelo artigo 59 da 10637 é verdade também estou com ele aberto aqui a gente está tratando desde o início de uma ocultação presumida nos termos do artigo 27 da 10637 peraí deixa eu ver aqui que folha que faz é na folha 16 está um enquadramento legal é o processo de 1651 né isso 16 16 16 Pedro 16 16 eu acho que está igual o enquadramento está igual para todos eles só enquanto Pedro olha eu vou fazer um esclarecimento é porque quando eu falei que o fato de tirar o responsável que eu falei isso aqui é presumido ou comprovado porque eu eu entendi o que o Arnaldo falou é justamente o que eu penso se ela é presumida eu tiro o responsável solidário perfeito não existindo ocultação só que eu não sei quem foi ocultado Arnaldo não é mas é com redação dada não é o artigo da presumida desculpa Pedro aplicando o parágrafo terceiro só não Pedro a 10637 a 10637 ela cria uma hipótese de ocultação de ocultação presumida não aqui é aqui ele está tipificando no parágrafo terceiro do artigo 23 o decreto 1455 com redação dada pelo artigo 59 não a presumida está no 27 eu deixo eu abrir o relatório fiscal é o artigo da presumida é o enquadramento legal é 59 né Pedro tira os RAs ele fala artigo 23 com a redação dada pelo 59 da 10637 isso que é igual em todos os processos esse enquadramento o que o Arnaldo está dizendo está no alto está na descrição dos fatos isso ele diz ao declarar tais importações com alteração por conta própria a empresa simulou a realização de uma transação comercial que na realidade ocorreu com a participação de empresas nacionais que permaneceram ocultas da forma caracterizada no artigo 27 da lei 10637 de 2002 e o que que diz esse artigo as operações de comércio exterior realizadas mediante utilização de recurso de terceiro presume-se por conta e ordem deste para fim de aplicação do disposto do artigo 7781 da MP 2158 os meus fundamentos estão sendo no seguinte de que esses recursos de terceiro eles só estão sendo e ainda apontando que para mim não há o vínculo direto do recurso com o registro da DI que para mim a operação de comércio exterior ela nasce na origem na aquisição da mercadoria para mim estaria caracterizado lá na origem se esse recurso adiantado pelo terceiro estaria fazendo frente ao pagamento daquela importação da aquisição daquela mercadoria e por isso que nos autos onde se comprova a fiscalização traz a prova de que está se pagando com o recurso dele o câmbio está se liquidando o contrato de câmbio para mim eu já afasto qualquer dúvida ali sim está se comprovando que a operação de comércio exterior foi realizada mediante recurso de terceiro não só não é o registro da DI e os pagamentos dos tributos que para mim faz essa prova esse é o fundamento de fato é essa presunção do artigo 27 a multa que se aplica é é é que vem depois do parágrafo terceiro do artigo 23 da 1455 o presidente repete para mim você está lendo no alto de inflação isso é eu estou lendo é desse processo do atual eu acho que é folha 11 11 e qual é que ele que ele aponta e aí ele diz ao declarar as cooperação é manuscrito é folha 9 mas de 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 processo é folha 11 volume 1 do atual processo tá não está certo o artigo 27 é o outro hipótese de produção quando você vai no na DRJ é é é que aqui eu não abri o voto da DRJ mas na é na emenda tá lá ocultação do real adquirente na importação comprovação aplicação da multa e aqui ele está está dando a entender ele está dando a entender mas aí precisava ver o voto que seria a aplicação do inciso 5 do 23 isso mas mas é a aplicação do inciso 5 do inciso 5 não deixa de ser a pena é essa a penalidade é essa agora o que existe Paulo existe uma uma certa incompreensão que se costuma dizer que a presumida é só aquela que está no parágrafo 2 do artigo 23 quando eu identifico quando eu identifico o real adquirente seja por presunção seja por identificar que ele efetivamente adquiriu costuma-se chamar isso como uma ocultação comprovada o que não necessariamente é verdade por isso que a gente leva em conta o que o fiscal diz no relatório fiscal isso que aí ele vai falar realmente se ele está enquadrando como presumida ou então eu retiro o que eu falei a respeito do seu posicionamento você está certo aqui foi presumida mesmo me desculpe é por isso que eu alertei no começo olha pra você ver se aqui vencer a dar aprovimento por responsável solidário continua valendo a multa continua eu não entendo que vai cair a multa aqui não Arnaldo só uma dúvida dar um esclarecimento se caso fosse comprovada desde o alto o enquadramento na 10.637 seria qual? não seria na 10.637 aí a gente iria direto lá pro inciso 5 do artigo 23.455 vai direto lá essa distinção está clara entre comprovada e presumida a construção é a seguinte Márcio eu tenho uma tipificação da penalidade no inciso 5 do 23.455 ocultação do sujeito passivo real comprador real vendedor responsável pela operação e aí ele tem uma vírgula inclusive a interposição fraudulenta esse inclusive a interposição fraudulenta a gente faz um link com o parágrafo segundo desse artigo 23 que é presume-se a interposição fraudulenta não comprovação da origem dos recursos utilizados nas operações de comércio exterior é esse link que se faz por isso que costuma-se dizer se eu identifiquei a ocultação comprovada se eu não identifiquei a presumida só que quando se faz esse link se esquece que às vezes eu identifico não porque eu sei que o cara quem foi que comprou a mercadoria lá fora mas sim porque eu utilizo a presunção do 27 que é a antecipação da origem dos recursos então quando eu faço esse link com o artigo 27 da D667 eu continuo dentro de um caso de presumida mas só que é um presumida com identificação do real adquirente por isso que a minha posição nesse processo tem sido desde o início o seguinte eu tenho a presunção do 27 ou seja pra mim eu entendo a posição do Paulo que ele está achando que isso não caracteriza a antecipação de recursos eu entendo que caracteriza porque o contrato de câmbio tem sido pago bem depois do adiantamento o adiantamento do recurso pelo que a gente viu nos poucos processos que trouxeram isso então pra mim isso tem sim caracterizado uma antecipação de recurso sendo antecipação de recurso a uma inversão do ônus da prova deveria vir a PROAD e o Solidário dizer não eu não fui eu que não fui eu que a PROAD dizer fui eu que comprei a mercadoria lá fora e o Solidário dizer eu comprei da PROAD só que em nenhum momento nem a PROAD nem os Solidários eles tem se atentado nas provas a trazer elementos que mostrem como a negociação foi feita e isso pra eles é fácil porque eles compraram eles tem e-mail eles tem contratos e isso não foi trazido aos autos eles trazem outras questões que são subjacentes a isso se trouxesse qualquer elemento que demonstrasse como foi feita a operação comercial de compra e venda entre eles eu afastaria de pronto essa presunção é muito fácil afastar o problema é que pelo que eu estou entendendo e isso que eu manifestei desde de manhã é que eu tenho todos os elementos que me fazem crer que essa a PROAD ela de fato é uma importadora por conta e ordem e ela faz isso porque ela ela acaba usufruindo dos benefícios do Fundafe que os adquirentes estão usufruindo se não importasse por meio dela mas é um sinal que por sinal eu não eu não eu não relatei essa parte mas isso consta lá do relatório tudo volta a questão do Fundafe mas tem transferência bancária não inclusive essa divergência minha e o Arnaldo é em relação a questão da em que momento que se considera em que é relevante considerar esse adiantamento do recurso pra mim seria na aquisição da mercadoria e na liquidação do câmbio aí sim pra mim no registro da DI haveria da fiscalização trazer as provas aí sim na autuação e pra mim já não eu entendo que isso aí a fiscalização não trouxe porque não trouxe sequer as faturas e os contratos tem essa referência em algum desses processos essa vinculação essa correlação do contrato com a DI e aí já está se mostrando eu entendo que não tem essa não tem a confirmação de que houve esse adiantamento de recurso e aí sim essa é se não era só lançar presumido sobre todo mundo que é autuar todo mundo vamos lá Laércio pediu vistas mas eu acho é relevante o que a Mara colocou de fato afastando se afastar a responsabilidade do contribuinte se mantém em relação a a PROAD porque a PROAD sequer sequer fez o recurso o recurso e aí por que que estaria afastando a da a responsabilidade da real adquirente porque não está aprovando a responsabilidade dela a responsabilidade dela mas nesse caso Paulo desculpa eu não quero prolongar a discussão mas nesse caso como eu estou diante de um fato de de uma ocultação presumida e essa ocultação presumida antecipação de recursos da empresa que está recorrendo para a PROAD a partir do momento em que eu afasto essa empresa eu estou reconhecendo que essa relação entre eles essa é uma relação que não caracteriza a ocultação eu não teria como subsistir esse lançamento para a PROAD nesse caso específico em tese eu poderia numa outra situação desde que eu tivesse outros elementos probatórios agora a partir do momento que o único elemento probatório é essa antecipação de recursos entre essas duas empresas não me parece que tenha como subsistir a atuação para a PROAD porque a única a atuação só está baseada nisso isso o que tu falaste é verdade Mara mas para esse caso eu acho que não tem como sustentar isso vamos lá Laércio pediu a palavra não não eu tinha pedido anteriormente mas já foi desconhecido por outro conselho eu acho que a gente pode votar então ninguém votou você não votou então vamos lá nesse aqui é só o responsável solidário que apresentou o recurso o contribuinte não não é isso? o principal não então a questão o contribuinte é mantido então o lançamento em relação a PROAD que ela não apresentou o recurso em relação ao responsável solidário além da responsabilidade solidária Mara ele questionou também a formalização do autoinfração ele falou que não não cumpriu os requisitos do decreto 70 235 foi as preliminares que eu falei é pois é essas duas questões então no caso que nós estamos votando é só o do responsável solidário que o outro lá não reclamou e o relator está mantendo não é isso? está negando provimento e na mesma linha que eu vim desde o início eu continuo negando provimento de acordo com o relator Leonardo acompanha o relatório neste caso específico presidente prejeitos preliminares também suscitados e no mérito nega o provimento acompanha na íntegra Mara só uma observação Arnaldo que você falou o problema só que como Leonardo mudou a posição dele e está acompanhando parece que não vai dar qualidade nesse o problema que eu vi é que nesse processo específico é dar uma qualidade por dar provimento a manutenção da responsabilidade solidária e e o único o único fato que mantinha a autuação foi vencido por qualidade então eu falei assim nossa aí se derrubar um alto por qualidade na responsabilidade solidária ia ficar bem complicado isso daí mas como está tendo um encaminhamento que eu ia até pedir vista mas como está tendo um encaminhamento que não vai dar qualidade eu mantenho pela negativa de provimento acompanhando o relator Mara por isso que eu fiz questão do início está apontando as diferenças desse processo e as suas identidades com aquele que havia a prova para até deixar mais ou menos a minha posição já é antecipada Pedro eu ouvi aqui também que as finanças as operações o financiamento das operações por terceiro está comprovada pela fiscalização resume-se a interposição fraudulenta acompanhe o relator eu dos mesmos moldes da anterior acompanho pelas conclusões imagino que tem aquele mesmo parágrafo aí também Marcio é eu depois vou assimilar um pouco esse parágrafo porque vou ler novamente essa construção legal ver se ele é pertinente mas estou mantendo estou mantendo tá então eu estou acompanhando pelas conclusões sem áudio acho que ele está pedindo para esperar eu entendi fez aqui essa eu estou com tanta tela aberta que estava analisando um monte de coisa que não estava achando a tela do Jitsi acompanhe o relator eu também estou acompanhando o relator e aqui é importante que se coloque que está se negando o provimento ao recurso voluntário do responsável solidário sim então é humanidade vota rejeitando a preliminar de anulidade no mérito e negar provimento ao recurso voluntário do responsável solidário conselheiro Arnaldo votou pelas conclusões então esse foi item 46 e nós encerramos os processos pro LAD é isso mesmo? é sim, presidente quer mais? quer mais, presidente? acabou se fosse fazer isso de manhã a gente estava com almoço até agora, né? pessoal apoio, por favor interrompa a gravação a gente vai retomar o patrão o patrão o patrão o patrão o patrão está na sala sim, presidente vamos fazer o intervalo que nós estamos desde as duas horas votando os processos da iniciada do período da manhã tá ok finalizar a gravação isso interrompa o patrão o patrão o patrão Obrigado.